Mas olha, o BG Amanhã se surpreende, olha aqui, 8 horas e 15 minutos, mas de novo, de novo Sérgio Cursino e os estudantes da Universidade Federal de Sergipe foram surpreendidos com o fechamento do restaurante universitário. Não tem mais, Joel, o engasgagato? É mesmo, não tem mais o restaurante. Cadê o meu bandejão? No episódio anterior, o local tinha sido reaberto na segunda-feira, mas DJ Scooby houve problema, pobrema, ema ema cada um com seus pobrema, problema com a empresa contratada e o serviço está suspenso. Vamos ver a sequência desta novela? O restaurante que fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Estudantes que chegaram ao restaurante universitário da UFES para almoçar encontraram portas fechadas. É uma situação muito complicada, até porque ela carreta num problema muito grave, que é a permanência desses alunos aqui. Eu acredito muito que com o não funcionamento do resumo, a taxa de evasão escolar pode sim aumentar, entendeu? A taxa de evasão desses estudantes aqui, principalmente aquele estudante que é de classe baixa e do interior, que é o que mais sofre aqui dentro. Todos aqui precisam de uma alimentação no seu dia a dia para se manter, exatamente porque a gente está estudando e tudo mais. E agora? Agora é esperar, porque acho que nem é culpa da própria instituição. A empresa que venceu o processo licitatório e que ficou responsável em fornecer os alimentos, teve contas bancárias bloqueadas pela justiça por causa de um problema de ordem judicial em Manaus, no estado do Amazonas. E por causa disso, ficou sem dinheiro para comprar e fornecer os alimentos. A empresa alegou um problema de ordem financeira com o bloqueio das suas contas bancárias e a impossibilidade de ela comprar os insumos, sobretudo proteínas, para o funcionamento do restaurante universitário. Essa alegação, se procede ou não, essa é outra questão, mas o fato é que ela desmobilizou toda a equipe e, portanto, não tem mais a prestação de serviço para a Universidade Federal do Segipto. Ainda segundo o pró-reitor de planejamento da UFIS, será iniciado outro processo licitatório. O procedimento agora é estabelecer, primeiro, uma rescisão contratual com aplicação de penalidades e, após isso, chamar as remanescentes do processo licitatório. Em havendo interesse de alguma empresa em emprestar o serviço ao preço da que rescindiu, ou seja, ao preço de R$ 6,00, haverá a possibilidade de contratação direta. Não havendo interesse, aí haverá a necessidade de um novo processo licitatório. O pró-reitor de planejamento da UFIS disse que não há como realizar nenhuma medida emergencial, coberta por lei. Mas, diante da situação, alunos vulneráveis, de baixa renda, que têm família em outra cidade e que ainda não recebem bolsa, devem procurar a reitoria. A estudante Érica passa o dia todo na universidade, traz até bagagem e, com a notícia do restaurante fechado, diz que vai ter que preparar alimentação em casa e trazer em marmita. É uma facilidade enorme, né? Porque o custo é barato, a gente não sai da universidade para almoçar e agora com isso a gente tinha, eu acredito que muita gente, na verdade, já tinha se programado para parar de ter esses gastos e ter esse conforto a mais aqui e aí acabou inviabilizando de novo. É, querida, acabou inviabilizando e comer na rua às vezes é caríssimo, caríssimo. Olha, eu me surpreendo, qualquer lugar do país é caríssimo. Você já reparou nisso? Nos quadros que eu dou, a pó que eu chui, como é caro. Então é o seguinte, vamos resolver essa questão. Meu prezado doutor Rosalvo, um abraço a ele. É exatamente isso, ter um restaurante bom de qualidade, só que funcionando. 8 horas e 19 minutos.